Vamos lá, tá na hora do esporte, meu amigo, dá uma passadinha pro esporte, tá todo mundo aí sorrindo, né? Vamos agora ver como é que foram os lances de ontem. Primeiro eu quero mostrar o jogo do ABC, a grande vitória do ABC no Frasqueirão. Veja. O ABC mais uma vez, né, no Frasqueirão, é imbatível. Vem de uma sequência de vitórias, o que deixa o ABC mais tranquilo. Pior que, pior não, melhor, o ABC ganhou, mas ainda não saiu da posição que estava. Até gol de calcanhar, rapaz, mas pode zagueiro fazendo gol de calcanhar, golaço aí do ABC. A Frasqueira, né, participou ontem, foram 6.117 pagantes no jogo de ontem pra uma quarta-feira, às 9h50. Só o ABC mesmo pra colocar, isso é maravilhoso, né? A partida, inclusive, pode ter sido essa aí, uma das últimas do ABC no Frasqueirão no ano de 2013. Nessa quarta-feira, no caso hoje, o clube será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelos incidentes.